Olá, bom, tô muito feliz e honrada de estar aqui nessa conversa, nesse mês que marca não só um dia, né, mas uma luta por uma vida toda, né, de todas nós mulheres. E hoje a Tincolga tá falando, né, sobre esse tema que vem inspirado no Laboratório Mulheres em Tempo de Pandemia, um trabalho que a gente vem tocando para levantar todos os dados e informações sobre o que tem acontecido na vida das mulheres, né, e como que a gente pode enfrentar o que a gente tá vendo, como que a gente pode olhar para um futuro em que a gente seja parte, em que a gente seja contemplada. Essa conversa que vocês estão ouvindo hoje, né, faz parte dessa campanha Compartilhe o Cuidado, e vocês vão ter a honra também comigo de estar com duas cantoras, a Cláudia Leite e a Larissa Luz. A Larissa, que é baiana de Salvador, cantora, atriz, escritora, compositora, produtora musical, diretora criativa, super multiartista. E a Cláudia, que igualmente também, só que de São Gonçalo, Rio de Janeiro, se mudou ainda bebê para Salvador, depois você conta mais para gente, Cláudia. Mas é conhecida, enfim, por ser não só a rainha do Carnaval de Salvador, mas por ter vários sucessos na sua discografia, e atualmente é júri da temporada do The Voice. Oi, Cláudia, oi, Larissa, muito, muito bem-vindas. Olá, obrigada. Obrigada. Trazendo um pouquinho dos dados, né, também para conceituar esse momento que a gente está vivendo, né, para todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, a gente tem vários dados já, né, já a gente já completou mais de um ano desse tempo, desse período de pandemia, e de isolamento social, né, nem todo mundo pode estar podendo ficar em casa, e é sobre isso que a gente está falando também, né, o Conselho Nacional da Saúde já mostrou que as mulheres têm sido as mais afetadas aqui no Brasil, né, não só porque elas estão expostas a esse risco, né, enfim, são uma linha diferente da saúde, são uma linha diferente do cuidado, mas também vivem várias questões e processos dentro de casa, né, então o laboratório da Tencoga trouxe justamente esse olhar, né, quem são as mulheres que cuidam e quem cuida dessas mulheres, né, até as profissões do cuidado, né, são as trabalhadoras domésticas, são as trabalhadoras profissionais da saúde, e que estão fazendo com que a gente consiga avançar num trabalho essencial que é esse, né, de cuidado. E aí, olhando para isso, né, olhando também para esse setor cultural do qual vocês fazem parte, né, a gente tem visto também como vocês têm sido afetadas, né, ano passado teve um monte de live, eu acho que todo mundo ficou, né, ali tentando se adaptar a esse contexto, ao mesmo tempo vários shows cancelados, né, várias profissionais desse setor ainda sem saber como vai ser, o que vai acontecer, e mais um ano, né, que a gente está vivendo nessa, nesse cenário, e isso tem afetado, né, a gente sabe já por várias pesquisas, muito a saúde mental das mulheres, não só das mães, mas também das pessoas profissionais, basicamente de todas, né, e nesse cenário, enfim, eu queria saber um pouco de vocês mesmo, como você, Cláudia, você, Larissa, estão enfrentando essa situação, e como que está a saúde emocional de vocês, a saúde mental hoje? Tenho usado algumas, de algumas ferramentas, né, para atravessar de uma forma, uma forma melhor, como criar, por exemplo, que é o que me move, né, é o que me faz sentir viva, me faz sentir força para continuar, eu falei, eu preciso continuar criando, quando tudo começou, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, preciso continuar criando, né, independente de show, palco, porque a gente está sem palco, mas e aí, como que a gente vai fazer para que a arte continue pulsando no nosso corpo, para que a arte continue oxigenando a nossa mente, né, sem deixar o nosso coração artístico, sensível, sabe, parar de pulsar, então, assim, esse foi o meu primeiro pensamento, e foi o meu primeiro movimento, assim, dentro dessa dificuldade toda, então, comecei a criar a estrutura para me manter criativa, me manter criando, né, fazendo poesia, escrevendo, criando os vídeos em casa, montando as gambiarras, como eu estava falando aqui com o Cláudia antes de começar, montando as gambiarras para criar vídeos e conteúdos dentro de casa, sabe, para poder compartilhar também com as pessoas um pouco de, um olhar um pouco sensível em relação à esperança de que as coisas melhorem, então, acho que a arte é uma ferramenta transformadora, e o meu objetivo era continuar, né, proporcionando isso às pessoas, mesmo com as limitações todas que o momento estava me causando. Foi ótimo te ouvir falar, porque foi passando um filme na minha cabeça, você falou criar, eu criei filhos, crio filhos, é uma loucura, assim. Com filho, eu não sei, a gente estava falando nos bastidores aqui antes, eu falei, meu Deus, parabéns para quem tem filhos e está conseguindo se sair dessa, assim, está conseguindo se manter nesse rolê, queria muito ouvir você, porque, assim, loucura! E eu não consegui criar, assim, eu não... engraçado que eu descobri, no meio dessa loucura, toda a minha identidade, uma afirmação muito forte de que a minha vocação, ela está associada diretamente à minha identidade, como mulher e como gente. Eu me descobri, assim, uma pessoa que precisa muito do outro, não da aprovação do outro, não preciso do aplauso do outro, mas eu preciso do outro porque a minha inspiração vem do público. Eu pensava, assim, antes de toda essa loucura acontecer, meu Deus, é um conflito dentro de mim. Eu sou uma mulher exibida? Eu fui uma menina exibida? Que natureza louca é essa que o senhor me deu para ser? E fez todo sentido agora. Eu não sou exibida, assim, eu sou uma mulher muito discreta. Se eu for para um restaurante, eu sou reservada, eu estou em casa com os meus filhos, cuidando dos meus filhos, se tiver que fazer a live, eu faço, mas para mim não teve tanto sentido, assim, eu preciso ver o outro, preciso ver o movimento do outro, o sorriso do outro. Eu sou uma mulher que gosta de abraço. Então, assim, meus filhos durante a pandemia, meu marido, a minha família me deu um sustento muito forte, assim, para não pirar, porque a minha inspiração vem de gente. Eu gosto de ver gente feliz. Eu sei que eu sou uma serva, eu sempre tive essa confiança, essa consciência. Eu sou uma serva aí no palco. Eu sirvo alegria, sirvo música. Eu acho que as pessoas, elas saem renovadas quando vão para um show, apesar do couro que a gente tira, né? Quando a gente está no trio, no palco, ali, é uma coisa louca, assim. Não consigo nem escrever, porque eu saio de lá, não sei como é que eu consigo ficar em pé para o outro dia. Mas o fato é que é uma renovação de energia que rola ali. E eu preciso disso. Então, foi uma afirmação da minha identidade, ao passo que eu me segurei na minha família, assim, porque é muito doido isso. Eu nunca me vi longe do palco. Vamos dizer que a gente, os artistas, né? A gente foi muito, muito prejudicado. Claro que todo mundo, mas falando do ponto de vista do artista, porque a pandemia é exatamente, veio com o isolamento, que é exatamente o contrário de tudo que a gente faz, né? A gente trabalha exatamente com aglomeração de pessoas. Quanto mais pessoas a gente junta, melhor. Então, era o contrário do nosso maior objetivo dentro do nosso trabalho, né? Então, acho que a arte foi muito, ficou num lugar muito sensível, muito delicado, porque a arte também não é só o nosso sustento, não é só o nosso ganha-pão, né? A arte é o que faz a gente querer viver. Então, não tira só a estrutura física, tira a estrutura emocional completa, né? E agora o que eu vou fazer se eu não posso fazer o que me faz fazer sentido de estar aqui? Então, eu falei, bom, vou usar a arte ao meu favor, né? Até em forma de consumo, porque eu assisti muito mais filmes, pude ler muito mais também, sabe? Tocar, ouvir mais, ver o que os outros artistas estavam fazendo, as lives e tudo mais, ouvir o que eles estavam falando, como é que ia ser e tudo, sabe? Tipo, usar a arte ao nosso favor, acho que foi uma grande sacada, assim. A gente se pegar um no outro, assim, falar, velho, o que é que o outro tá fazendo? O que é que o Claudinho tá fazendo? O que é que ele tá fazendo? Vamos ver, vamos trocar, vamos assistir filme, vamos ler, vamos zerar tudo que a gente não viu nesse tempo, sabe? Até pra gente entender a importância que tem a arte, né? Nas nossas vidas. Acho que quem não tava se ligando, começou a se ligar. Porque imagina se tirasse, né? Imagina se não tivesse tudo que a gente produziu ao longo desses tempos. Os DVDs, os shows, os CDs, os filmes, os livros escritos. Como que a gente ia ficar nesse período, nessa solidão, sem tudo isso? Então, acho que foi importante também pra gente valorizar, pra gente e pras pessoas valorizarem todos os profissionais envolvidos com a construção da arte, porque ela é realmente essencial aos nossos dias. Perfeito. E só continuando a conversa, porque foi muito interessante, vocês trouxeram dois pontos, né? Bem complementares. Um é o troca com o público, né? O quanto a gente consegue trocar, vocês conseguem trocar com a gente, né? De afeto, mas também contribuem com a sanidade mental da humanidade, né? Fazendo arte, trabalhando com o ofício de vocês, que acho que tem essa beleza, né? Como que vocês têm visto, enfim, e construído, e aí pensando um pouco pra vocês, a Larissa falou um pouquinho, não sei se Cláudia quer trazer também, que outras ferramentas, ou se vocês já pararam pra pensar que a arte é essa ferramenta de saúde, né? E coisas rápidas, assim, mas que vocês têm praticado, a Larissa falou de leitura, de ver filme, ouvir outras mulheres, seria interessante ouvir vocês falarem um pouco o que vocês recomendam pra outras mulheres também, que estão nesse ramo de vocês também, também trabalham com arte, e saber se vocês têm alguma mensagem pra elas nesse momento. Eu, particularmente, tô me sentindo uma mulher muito mais forte, dura na queda, eu sempre fui muito raçuda, eu falei aqui da dificuldade que tive de criar durante esse processo todo, a natureza do artista, Lari tava falando sobre isso, ela é empática, a gente é naturalmente preocupado com o próximo, nós, eu falei que eu sou serva como cantora ali, porque é o cuidado, a gente tá falando de cuidar um do outro, é cuidado um com o outro, eu promovo felicidade pras pessoas, eu tenho essa consciência muito clara, assim, do meu chamado, mas eu fui muito cuidada, e isso foi algo que me trouxe muito equilíbrio, eu agora acabei de lançar uma música que se chama Agradece, que é assim, eu considero leite de pedra, a gente ter uma música como essa, num momento tão doido da vida da gente, eu outro dia acordei, assim, com uma cabeça pesada, cheio de pensamentos loucos, porque o noticiário sangra, as perguntas, as questões, elas, eu vou ali gravar o The Voice, se vou fazer uma participação, vou divulgar o meu trabalho, vida que segue, faço a live, uma live ou outra, é muito legal ter contato aqui com vocês, é ótimo, mas a verdade é que a gente se compadece um do outro, e por mais que a nossa realidade seja muito mais confortável que a da maioria, eu sinto uma dor, um pesar muito grande pelas coisas que estão acontecendo, e todo dia eu acordo de manhã pedindo, meu Deus, me dá força para não deixar isso se transformar numa música de lamento, porque o mundo não precisa mais de uma música assim, eu preciso fazer uma música legal, e quando eu acordei, eu ouvi essa música Agradece, um dia desses, eu cantei para alguém, eu falei, meu Deus, nunca foi algo tão necessário na minha vida me escutar, e eu uso essa frase agora assim, me escutar, não só cantando, escutar o meu coração, escutar o que a minha mente está dizendo, estar em silêncio para me ouvir, é algo que me traz uma sanidade, uma paz, orar, ter uma meditação, um tempo para falar com Deus ali, coisas que eu fazia no automático antes, eu ia dirigindo para um compromisso, ou eu estava, eu tinha que entrar no banheiro, entre uma gravação e outra, e eu, meu Deus, me ajuda aqui, que eu estou com problema nisso, mas agora eu consegui parar, escutar a minha própria música, que serviu para mim, para me dar um abraço nesse momento em que eu acordei mal, e para escutar o meu coração, escutar a minha alma, pensar sempre no outro, de modo que a minha rede social, ela está disponível para dar suporte a outras mulheres, a outras pessoas que precisam de ajuda, a minha caminhada, sei lá, uma padaria, de máscara, tomando cuidados, assim, não aglomerando, não participando de eventos que possam trazer prejuízo para a vida de alguém, esses compromissos todos estão me trazendo também uma paz muito grande, assim, mas, assim, um aprendizado, uma luta constante, diária, dentro de mim mesma. Eu tenho usado a internet muito a meu favor, e eu acho que o que eu poderia dizer a outras mulheres que estão, né, também batendo cabeça para achar formas de se manter, né, de manter a sanidade mental e emocional dentro disso tudo, é usar essa janela, que está sendo uma das únicas janelas que a gente está tendo de comunicação, de interação, de pesquisa, de, enfim, né, de alimento, de inspiração, de tudo, usar isso ao nosso favor. Então, acho que as redes sociais, né, elas podem ser muito perigosas, porém, elas podem ser, elas podem adicionar muitas coisas aí, né, nesse processo. Aí eu queria dizer, falar de algumas mulheres que me inspiram, assim, dentro dessa construção. Tem Lili Almeida, que é uma chefe de cozinha maravilhosa. Ela sempre posta nos ditados populares com ensinamentos, coisas que elucidam a nossa mente, assim, eu sempre vou lá, acordo e vou lá ver o que é que Lili falou. Tem Riane Leão, que ela escreveu esse livro, vou até mostrar, ó, que ela tem esse livro, e tem mais um já atual, Tudo Nela Brilha e Queima. Não está ao contrário, Tudo Nela Brilha e Queima. São poesias que levantam totalmente, assim, o nosso astral, que bota a gente pra pensar que é possível a gente reconstruir e continuar construindo coisas positivas. Sabe, Jéssica Ellen, que é uma atriz maravilhosa, ela está dando dicas de autocuidado, de cuidados físicos, né, naturais, que você pode ter ali com plantas, com coisas que é também muito importante, né, ter a saúde física em dia. Tainara Cerqueira, que é uma professora de dança afro, que dá aula de dança afro online. É maravilhoso, eu fui fazer, eu falei, ah, aula online, fui fazer toda tranquilinha. Menina, fiquei toda, toda dolorida, toda sentida, sentindo o meu corpo vivo, sabe? Então a gente, dentro de casa, a gente, no nosso quadradinho, quem tem casa pequena, quem tem um quartinho, quem tem casa maior, a gente consegue movimentar essa energia e fazer circular de uma forma positiva pra gente se curar e conseguir ir aí, ó, galgando e atravessando esse período que não está fácil, né, como a Cláudia falou, tipo, cuidar do outro, usar máscara, evitar fazer as loucuras, as aglomerações, porque isso não tá brinquedo, tá sério. E não é sobre você só, é sobre o outro, né, é isso, é o que você falou, tipo, não é sobre você, não é sobre o seu rolê individual. A sua exposição coloca outras pessoas em exposição, então a gente tá tendo que realmente ter um olhar empático, olhar pro outro de outra forma e tentar cuidar de si é também cuidar do outro. Então usar a internet ao nosso favor e pesquisar pessoas que estão fazendo coisas pelo nosso bem-estar. E também queria dizer pra essas mulheres que estão fazendo, que continuem, sabe? E se você se sentir motivada a fazer, faça, porque isso é bom pra todo mundo, saca? E aí, pra gente terminar, tem um ping-pong rápido aqui pra trazer pra vocês. Eu faço uma pergunta e vocês respondem rapidinho. A Amanda tá dando a dica, a letra, pra duas baianas, ó. Vai ser rápido, é um ping-pong. Fiquem à vontade, depois a gente come. Não diga isso pra gente, Lina. Bem fofinha, então pode falar, depois a gente come. Amanda! Vai, Amanda, Amanda o ping-pong. Ó, vamos lá, Larita. A gente queria te perguntar uma mulher que representa o cuidado na sua vida. Minha mãe, né? Minha mãe, com certeza. Dona Regina Luz. Pra todas as horas, todos os momentos, com a distância que for, qualquer coisa, só acionar, ela aparece cheia de solução, cheia de disposição, cheia de amor, cheia de informação. Minha mãe é minha referência amor. Minha amiga, minha irmã também. Eu pensei na minha mãe também. Engraçado que os nossos nomes, né? Eles vêm das nossas mães. Geralmente a gente usa o nome paterno, depois a gente usa o nome do esposo, né? E nós duas artistas que somos reconhecidas pelo nosso trabalho, carregamos o nome da nossa mãe. Certo. Das nossas mães. Minha mãe também. É a minha cuidadora amor. E por fim, a última pergunta é... Qual prática de cuidado, dentre as várias que vocês mencionaram, vocês têm feito pra se cuidar, pra cuidar da saúde mental de vocês e que vocês indicam pra outras mulheres? É, eu acabei indicando na outra pergunta, né? Indicando algumas mulheres e falando do que eu tenho consumido, assim, artisticamente e nesse lugar, né? De estrutura, física e etc. Então, acho que eu já meio que respondi a essa daí. Acho que essas mulheres que eu citei são as mulheres que mais têm marcado presença na minha vida, assim... E essas são as práticas que eu tenho aderido pra poder conseguir me manter firme, assim, né? É um momento pesado, mas a gente pode buscar inspiração, respirar melhor, a gente pode olhar pra quem tá próximo de nós com mais gratidão, tentar se colocar no lugar do outro, porque a gente tá passando por uma circunstância adversa e a gente pode, como a Larissa tá falando o tempo todo aí de inspiração, se inspirar na sua própria luta. Eu aqui conversando com vocês, falando de mim, fiz uma terapia, tô me sentindo muito inspirada, assim, renovada. Não tenho aquela correria do dia a dia, de gente me ajudando o tempo todo ali, mas vou me virar nos 30, agora mais inspirada, com vontade de escrever mais, com menos apoio pra escrever, menos apoio pra colocar as minhas coisas pra fora, mas com mais apoio emocional, agora só porque a gente conversou. Bom, eu queria agradecer a conversa, por vocês terem sido tão presentes nesse papo, a gente espera que ele apoie outras mulheres, que vocês consigam inspirar, como já inspiram muitas outras, e agradecer você que tá com a gente aqui assistindo esse vídeo. A gente segue com o trabalho, todos os sistemas que a gente mencionou, sobre saúde mental, sobre os direitos das mulheres, sobre a economia do cuidado, que tanto a gente falou hoje, estão no lab.thinkolgo.com, e pra quem seguir a gente também, no Instagram, no Facebook, a gente tá com o Sim Colga. Foi um prazer imenso falar com vocês, e obrigada, e beijo. Obrigada, um beijo Claudinha, um beijo pra vocês, continuem pra vocês, vocês fazem. Obrigada, um beijo pra vocês, vocês fazem.